Olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robinson, hoje vamos continuar a saga aqui do Earthstone Vamos aqui pra... ixi, tá dando pau ali no meu vídeo? Será que tá dando pau? Espera que não, né? Na outra câmera aqui. Bom, eu desligo a luzinha aqui, que acho que tá dando uns pau ali, ó. Bom, eu vou melhorar aqui, ó. Ué, tá meio zoado a outra câmera aqui. Vou mostrar um pouquinho como destruir, né? Ou como ganhar. Vou mostrar aqui quem que falta aqui. Acho que no vídeo falta a Lady. É, o vídeo tá dando umas pipocadinhas lá. Bom, eu vou desligar essa câmera aqui, que ela tá dando uns capsules app aqui, ó. Deixa eu desligar essa aqui. Vai ficando dois, um. Opa, não, é eu. Tenho que apagar a outra. Aqui, tem mais da outra. Bom, como derrotar aqui? Vamos lá pra cor de gelo. Como derrotar... Ahn... Eu estou derrotando o... É, Lady Sibila Morte. Lady Sibila Morte. Bom. É, Nerfado, Nerfaram o meu druida, né? Que tava ganhando bem. Aí Nerfaram o meu druida. Bom, o deck aqui, ele é bem... Deixa eu voltar pra onde o meu deck aqui eu montei. Mas isso aqui vai tá lá no... No próprio deck track, tá? É o deck do xamã. Ele é meio agro, mas ele controla a mesa. E aquele deck que você vai sempre mudando o seu personagem pra deixar ele com um level a mais, tá? Então, como funciona? Deixa eu ver se eu tenho... Se eu coloquei aqui, ó. Eu tenho, acho que um lendário... Esse aqui, né? Mas aqui você ganha no... Você ganha fazendo as missões, tá? Mas provavelmente só tem esses dois lendários. Você pode até estar trocando aqui, tá? Mas o importante é você tá com essas duas cartas aqui, ó. Essa carta aqui, ó. Vou voltar pela primeira carta aqui, ó, tá? Evoluir. Então eu tô usando um corsário de vela. Um, tá? Porque ele vai chamar o meu piratinho aqui. Tá? Então eu uso dois corsários de vela, desculpa. Uso Evoluir. Duas cartas. Uso também duas Fadas do Fogo, que além de você colocar ela na mesa, vai estar segurando mais uma na sua mão. Baseia-se também no Jade, tá? Então você pode ver aqui, ó. Invoca o meu Garro de Jade. Invoca um Jade quando atacar, quando ele colocar na mesa. Aqui pra deixar os seus inimigos nerfados um pouquinho, né? Abaixo. Causa daniária. Um, invoca um portal da Voragem. Voragem é bom. Totem. Pra poder dar mais dano aos seus minions. Totem. Pina Primavera. Ele é bom pra poder... Quem mandou mensagem no celular? Deixa eu ver... Junior. Ah, um amigo meu que vai querer jogar no Diablinhos. Que mais? Aquela Turma invoca um. Minion. Isso aqui você poderia até estar modificando, mas... Tem que valer a pena isso aqui? Custo 3? Descubro uma cara que eu vou provocar? Ah, acho que tem mais pro final do jogo tem que valer a pena. Totem de... É que como eu já ganhei com esse deck, então ficou mais fácil, vamos mandar esse deck. Não vamos mudar muita coisa aqui, não. Compra de carta com o Totem. Vagalhão. Deixa eu ver aqui. Raio de Jade. Bateu no inimigo lá. Já invoca um outro golem de Jade. Dois mimis. Copiar. É interessante. Tá? Três ataques pra eles. Pra finalizar o jogo. Aqui pra você transformar o seu lacaio, né? O Troll. Eu vou ter que começar a jogar mais com o Xamã. Porque eu tava jogando muito com o Druida. Nesse mês. Só que aí nerfaram o Druida, né? Agora eu tenho que apelar pelo Xamãzinho aqui. Aya. Pra poder chamar um outro... Outro golem. E isso aqui pra poder... Manter isso aqui. É, eu deixei isso aqui. Vale a pena. Bom. Vamos lá para o jogo, tá? Deixa eu ver se ele vai tá chamando ali. Moldo Aventura. E com uma joganhada Lady. 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 Sibila Morte. Vamos com o nosso... Deixa eu ver se o deck tá ligado. Tá ligado. Esse chamãozinho que eu mostrei. Eu acho que vai tá... Tá, manteve ali o deck tracker. Cadê o vídeo? Cadê meu vídeo? Essa semana aqui tá meio estranho o servidor, meu. Tá com lag caindo. Espero que eu não caia durante o vídeo, né? Bom, tá ali nosso deckzinho ali, ó. Montadinho aqui em cima. Opa, aqui ó. Bom, você vai ter que segurar um pouco a jogada aqui no comecinho, tá? Porque... Tudo que você colocar de personagem aqui, ela vai reduzir pra 1. Então... Eu mandei você dar cabo desse dragão. Ah, esse dragão aqui, ó. É, o cara tá forte, né, meu. Você está demorando demais. Custo 5. 30 e 5. Tem essa carta no... Tem essa carta, né? Não tem, né? Porque 30 de ataque... Não tem no deck essa carta aqui. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Por enquanto, vou ter que ignorar aqui. Como eu tenho custo 2, vamos ver o que eu vou botar em quem aí. Você menos vai reduzir tudo pra 1, você percebeu, né? É bom que esse aqui vai te dar uma carta, né? Mas eu precisaria de... Ah, eu vou matar o costume que eu manto. Ou vocês doam 1 de dano aqui, chamam o bicho? Ah, deixa eu ver o que eu faço aqui. Eu não quero perder essa carta aqui. Vamos pensar aqui. Se eu bater ali, dá 2. Perco tudo. Não, vamos invocar um bicho aqui. Congele, provocar. Fera, dragão, murloc, eu não tenho. Provocar, deixa eu ver. Congele qualquer personagem que receber dano desse... Esse lacaio. Para que ele mande essas cartas aqui, me ajuda. Vou colocar isso aqui, por enquanto. Vai bater aqui. Eu vou manter aqui. Ué, peraí. Por que eu matou aquela carta ali? Ah, tá. Tinha 1 de dano só. Vamos deixar por enquanto assim. Eu tenho que tentar segurar um pouco o jogo, porque minha mão não veio boa. Mas, vamos ver o que vai dar. Gaste todo o seu mana e evoca um lacaio aleatório. Menos mal. Agora compensa dar 1 de dano aqui, no geral? Vamos ver o que eu tinha que fazer aqui. É, vou dar 1 de dano aqui, em geral. Porque eu... Pelo menos eu recupero aquela carta aqui. Vamos ver o que ela tem, para me dar de interessante. Mas é só segurar um pouquinho o jogo, tá? No comecinho, tá? Concede mais 3 de ataque ao seu herói. Nesse turno, recebe 3 armadura. Ah, interessante. Aqui, como eu tenho 1 de vida mesmo, então não vai ter muita diferença. Agora minha carta de Jade não veio, né? Estou me sentindo prejudicado, viu? Eu estou me sentindo prejudicado. Opa. 4 de dano. Aqui eu teria um 4. Eu tiraria aquele lá. É, acho que é o jogador mais... Por enquanto, essa aqui é a... É, estou mantendo, tentando manter a mesa, né? Enquanto no... Mas eu te garanto que minha mão ainda não... Minha mão não está muito boa, mas... Vamos esperar que... 3 de ataque ao Nakai nesse turno. Bom, vamos que já morreu aqui lá. 4. 4. É... Não vale a pena ainda. 6. Vamos apelar um pouco para o meu... É, eu tenho que bater aqui, certeza. Mas pelo menos eu tenho já um... Como eu tenho 5 de dano... Vamos ver o que eu tenho aqui para... Esse aqui pode transformar também, esse aqui em outro bicho, tá? Vai bater no... 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 É... Eu estou precisando agora... Que vai começar... E aí, eu vou precisar... Não sei se isso olha a pena ainda... Tem uma carta que é bem interessante para mim, né? Hum... Deixa eu matar esse aqui... Não sei se isso olha a pena ainda... Não sei se isso olha a pena ainda... Ok... Deixa eu ver se for qualquer Lacaio receber dano dessa arma... Opa... Bom... Pfff... Eu tenho aqui 4 com 3... Hum... Destruo qualquer Lacaio congelado... é congelado se bater ali com 2 nossa senhora eu vou ter que tomar top de dano mesmo eu vou eu vou eu vou eu vou esquecer o mob de dano aqui só pra não eu não tenho cura nesse deck mas eu tenho eu acho que aguento 24 de dano aí porque ele vai ficar com pouca carta eu tenho que dar uma limpada na mão dele tá vendo é com três cartas é com só pela mas tudo bem ele tá com uma com a mão só o caçou se eu não sou humana isso aí foi tranqüilo jogaram se eu ver aqui posso destruir isso aqui ainda não é ainda não é ainda não vou usar essa aqui é só ver se eu usar uma para destruir aquele bichinho dele lá eu vou colocar esse aqui ainda não vou ainda não vou usar essa aqui eu tô segurando um pouco né essa evolução aqui porque eu preciso é agora tá com só os bichinho barra um ali barra dois é interessante ali viu matar aquele e agora se eu fui jogar isso aqui eu tenho três é que eu não queria eu queria matar aqui primeiro você usa esse aqui eu tô com uma compra de carta muito ruim meu 5 eu tenho que matar aqui não era bem isso que eu queria agora se eu transformar esse bicho dele se tu um barra um não é vou manter aqui e não quis atacar ainda para não tomar um dano assim eu tirei quantos bichos ele vai ter ainda na mesa tem um é de novo esse bicho eu custo 3 custo 3 agora não vai ter outro jeito né eu não compro carta é pelo menos eu é melhor do que um a minha mão tá tá difícil aqui vamos tentar vamos indo no final do seu turno considero uma um mais um uma cai aliado eu vou ter que ir de novo eita é difícil nossa tá acabando minhas cartas gente não tá vindo minhas cartas na verdade né eu não tô faltando compra de carta eu acho que essa aqui eu vou dançar em vamos ver aí eu tinha que estar com carta comprada aqui entendeu eu vou ter que evoluir tudo aqui ó eu acho que isso aqui é bom que a gente evolui isso aqui também tá vendo tudo bem bom tudo o que você tiver aí ok eu tenho 3 e 3 ai 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 dessa doeu ah tá mas o meu controle pra que tem hora que ele faz uma pode dar dano em mim é miserável puta que sorte vamos lá agora agora tem que vir fé nas cartas fé nas cartas eu preciso ter carta nossa ainda bem que ele olha que sorte agora tem que começar a comprar carta até dizer chega eu preciso mesmo eu preciso mesmo compra carta compra carta compra carta mas é isso aí vem é isso mesmo eu vou pôr logo também eu tenho que comprar carta eu preciso comprar carta nossa senhora é isso aí ó eu vou pôr eu vou pôr carta na mesa o que puder tô sentindo que ele tá em apuro hein vambora agora agora o que der pra fazer é ir e eu tenho que guardar isso aqui ó tenho que guardar isso aqui porque eu usei eu tô meio perdido né comprei 3 cartas tá ok ele tem 5 cartas eu tenho 8 pior tem que comprar mais duas fazer mais duas compras nossa tem duas cartas eu tô comprando vamos ver vamos pensar aqui vamos pensar vai sair batendo em mim né vamos ver se eu limpo a mesa dele é que eu não posso ainda é que eu não posso ainda eu ainda tenho uma é que esse bicho aqui vai acabar agora tá complicado isso aqui eu tenho que tirar um bicho eu peguei uns 5 eu preciso limpar a mesa dele infelizmente eu preciso dar uma limpada nessa mesa dele vou arriscar aqui ó vou arriscar aqui ó 7 cartas vou tirar esse vou tirar esse é que tem... eu tô com pouca carta não entendo jeito eu tenho que eu tenho que eu tenho que partir pra porrada bom pelo menos eu tenho como opa até que fim essa aqui hein 5 cartas o pior será que é o pior eu tô com eu vou evoluir essa porque senão porque senão eu tô comprando muita carta já nossa que carta boa que veio vamos lá eu vou tirar essa aqui da mão dele eu peço 5 primeiro deixa eu bater aqui vou essa aqui vai evoluir muita concentração opa eu sou um coração congelado do flash vai você também experimentou o poder do flash ahn eu pedi a polícia aqui esse aqui não vai adiantar vamos pra cabeça acho que tá quase dando certo pelo menos eu parei de comprar carta né porque eu tava já aqui ó tô né desculpa no lacai um aliado morto nesse partido igual aqui ó ok 10 de novo bicho bicho safado meu que bom que bom que bom que bom que bom deixa eu ver aqui peraí será que eu perco isso aqui? puta merda 10 se eu pôs isso aqui ó 7 8 6 puta peraí 6 de novo eu vou evoluir isso aqui ó por enquanto eu vou evoluir isso aqui eu vou tentar segurar né porque eu deixa eu ver quanto eu tenho eu tenho 3 cartas 3 cartas eu tenho que limpar ele não posso deixar ele não ai que vai sumir com o bicho bicho boa obrigado tem que tem que agradecer né tem que agradecer né depois dessa eu vou até matar esse aqui ó pare de fazer perguntas gostei disso que você fez vamos lá depois dessa que ele fez ali vou até evoluir esse aqui opa cobrinha vamos pôr isso aqui por enquanto você pôr isso aqui ó e vou colocar esse aqui no meio e vou colocar esse aqui no meio dois turnos dois turnos né ai que pior que eu tenho que bater rápido porque olha se eu tenho de life eu sei que estou quase 100 cartas eu estou perdido aqui bater ah bem que esse aqui não vai ser aqui mesmo um dois três um dois três quatro cinco seis vai faltar um né mas vou ter que eu tenho que pedir dano porque eu só tenho uma carta eu vou ter um turno dois turnos três turnos ah ele tem que pôr esses bichinhos aqui esses maleditos é é eu estou sem carta mesmo eu percebi vamos lá bater aqui todos por um é gente e vou invulir você pronto ele dançou também é isso gente foi sofrimento mas eu ganhei só vai dizer que não foi foi a Lia ué bom espero que tenha gostado do vídeo porque essa aqui foi foi difícil mas eu ganhei nossa que sofrimento aqui é isso ai pessoal deixe seu joinha e seu comentário ai em breve eu vim com outro vídeo ai porque esse aqui foi ó bom depois tem agora os em cima né mas esse pro próximo vídeo valeu pessoal até a próxima ai tchau